Para mim, Stalin era meu pai, era meu pai e minha mãe, trazendo a mesma coisa. Nós levamos numa trajetória de anos cruéis para compreender que o pai dela era o mecânico Ernesto Gattai e que meu pai era o coronel do Cacau, o João Amado. Quer dizer, o partido me utilizou. E a partir desse momento, em realidade, o que o partido fez foi, sem querer, provavelmente, a tentativa de acabar com o escritor Jorge Amado para ter o militante Jorge Amado. No fim do ano de 55, eu soube que a polícia socialista torturava os presos políticos tão miseravelmente quanto a polícia de Hitler. O mundo caiu sobre a minha cabeça. Já sem escrever há longo tempo, já descrente por inteiro das ideologias, do fundamental das ideologias, Stalin era vivo ainda, eu deixei o partido comunista. Fui atacado por muitos dos comunistas de uma forma muito violenta. O principal dirigente comunista da época, depois de Preves, que era a rua da Câmara, disse que iria a seis meses. Eu não existiria como escritor e como intelectual. Felizmente, ele se enganou. A ideologia, você quer saber o que é, é uma merda. Depois de ser comunista, eu fui simpatizante do Partido Comunista, eu até dava um dinheiro e tal, depois eu passei a ser esquerdista, e hoje sou realista. Porque a esquerda é muito festiva, a esquerda é uma grande teoria. Todos nós éramos comunistas, esquerdistas, então todo mundo tinha que ter muitos filhos para povoar o Brasil. Não é bem isso que nós multiplicamos, foi a nossa pobreza, a nossa miséria foi multiplicada. Então, nós temos agora miséria para todo quanto é canto. E essas teorias, na prática, não deram certo. Me admira que um socialista totalitário tenha um descaro monumental de falar em liberdade. Mas o cara fala em liberdade, o cara engoliu o pacto germano soviético, o pacto engoliu a escravidão, a castração espiritual de povos inteiros, e vem falar em liberdade para cima de mim. O único país do mundo que se leva comunismo a sério é o Brasil. E é tudo bafo de boca. O primeiro tiro sai todo mundo correndo. Você é frequentemente criticado porque teria se tornado de revolucionário e conservador. Você aceita essas críticas? Eu acho que me tornei parceiro de criança, adulto. Eu tinha, assim, uma espécie de socialismo romântico, que é uma espécie de gonorré juvenil que dá em todo mundo. Por exemplo, a gente se curar a tempo pelo confronto com a realidade. Eu me curei a tempo.